Tem 18 processos, 48.500, 66, 67, 2012 e 53. Recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força de Mococa, em face do AI 327-TN-2044-2010, lavrado pelo Arcesp, que aplicou o multa em decorrência de ação fiscalizadora realizada de 3 a 14 de maio de 2010. Diretor-relator, doutor André Pepitone. A Arcesp, que é a nossa conveniada no estado de São Paulo, em 1º de fevereiro de 2011, emitiu autoinfração nº 327, autoinfração esse aplicado contra a CPFL Mococa, e esse autoinfração aplicou duas penalidades, a primeira de advertência e a segunda de multa no valor de R$ 111.589,84. E aqui eu passo a relatar as não conformidades. A N1 diz respeito a incluir na planilha base da revisão tarifária valor de desconto superior ao efetivamente concedido ao consumidor. Então, multa de R$ 6.199,00. A N2, incluir na planilha da base da revisão tarifária valor de desconto que não foi concedido ao consumidor. Multa no valor de R$ 6.199,00. N3, não firmar contrato de aquisição de materiais e prestação de serviços com parte relacionada, onde foi atribuída uma advertência. A N4, atrasar pagamento relativo a contrato com parte relacionada. Foi aplicado multa no valor de R$ 49.595,00. E a N5, não entregar documento solicitado pela fiscalização, multa no valor de R$ 49.595,00. Então, a totalização desses valores remonta a R$ 111.589,84. Em 14 de março de 2011, senhores diretores, a CPFL e Mococa, então, interpôs o recurso administrativo contra o alto de infração lavrado e requereu a sua anulação e, para tanto, sustentou o quê? A exposição de motivos desrespeitou o princípio do contraditório e da motivação e, ou, alternativamente, a desconsideração da penalidade aplicada, pleiteou a CPFL. Solicitou, ainda, para o caso de não atendimento a esses pleitos, a redução da multa, em atenção ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no artigo 15 da Resolução 63, de 2004. Após o trâmite do processo, no âmbito da Agência Estadual, a diretoria da Acesp, em 27 de novembro, decidiu manter o alto de infração e encaminhou o processo para a diretoria da ANEL. Em estado a se manifestar, então, a superintendência de fiscalização econômica e financeira exarou a nota técnica 57, de 14 de fevereiro, e ponderou os seguintes pontos. Que as alegações apresentadas pela empresa em relação às penalidades fixadas para as não conformidades N1, N2, N3 e N4 não deveriam ser acolhidas. Que a existência do processo administrativo punitivo citado impedia a conversão da multa relativa à não conformidade N4 em advertência. que a multa aplicada para a não conformidade N5 pode ser convertida em advertência, tendo em vista que a infratura não fora autuada por idêntica infração nos quatro anos anteriores ao da ocorrência, e que as consequências de infração podiam ser consideradas como de pequeno potencial ofensivo. E, por fim, alegou a SFF que a Acesp não informara como fixou a multa em relação ao artigo 15 da Resolução 63. devia, essa argumentação devia ser acolhida. Procuradoria da ANEL também foi estada a se manifestar e essa o fez pelo parecer 408, de 22 de julho. E ponderou a Procuradoria dar provimento ao recurso exclusivamente para anular todos os atos processuais posteriores ao auto de infração 327, revisar a penalidade aplicada para a infração configurada na conformidade N4 em razão da existência de processo punitivo anterior, logo não poderia ser atribuída a advertência, avocar a competência delegada com laço no artigo 15 da 9784 para que a SFF encaminhasse o ofício atuado acompanhado de exposição de motivos complementar o auto de infração, intimando-a a se manifestar a respeito da fundamentação concernente à dosimetria da penalidade para eventual interposição de recursos à diretoria, ou lavrasse o novo auto de infração, tornando sem efeito o auto de infração que foi lavrado pela SESP. E na 31ª reunião da diretoria, que foi em 27 de agosto, então trouxe aqui o processo ao colegiado, e na ocasião nós decidimos sobrestar o julgamento do recurso interposto pela CPFL Mococa, avocar a competência da SESP e determinar que a SFF promovesse a retificação do auto de infração 327 para sanar os vícios identificados no parecer da Procuradoria. E tal decisão resultou no despacho número 2.992. Já em 16 de setembro, senhores diretores, a SFF encaminhou à CPFL Mococa o ofício 888 da superintendência, no qual apresentou fundamentação complementar para sanar os vícios constantes no auto lavrado pela agência estadual, que resultou na redução da multa para R$ 37.196,61. A CPFL Mococa, em 3 de outubro, protocolou correspondência, correspondência de número 60, manifestando-se, então, pela concordância com o saneamento dos vícios referentes ao auto de infração 327, bem como quanto ao valor apurado para a penalidade de R$ 37.196,61. o relatório. Procuradoria. Aqui apenas rememoro as disposições de parecer 408, que nesse caso, dado que a SESP não motivou a dosimetria da pena, apenas fez referência ao dispositivo da resolução 63, em que colocava os parâmetros, entendeu que a procuradoria que o caso era de nulidade dos atos processuais praticados no curso desse auto de inflação. Contudo, à luz de outras manifestações, entendeu que não seria necessário que os autos voltassem para a agência conveniada, podendo avocar a competência que tinha delegado para a SESP e que a própria Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira poderia encaminhar ao agente uma nova exposição de motivos de forma que ele pudesse se defender adequadamente da importação e uma nova exposição de motivos que tivesse uma dosimetria da penalidade bem ajustada. Isso foi o que ocorreu, de modo que a procuradoria nesse momento adere às manifestações exaradas pela SFF no ofício 888 de 2013. Recepciona-se o recurso administrativo, uma vez que os pressupostos legais de sua admissibilidade foram todos preenchidos. inicialmente, senhores diretores, por agência estadual ter incorrido em erro procedimental na atuação como primeira instância administrativa, coube a anel sanear o ato viciado e avocar as atividades delegadas à SESP sem necessidade de reinício do processo. Isso foi até um trâmite que nós aqui do colegiado acertamos em benefício da celeridade processual. E dessa maneira, a análise da SFF, constante do ofício 888, supriu a dosimetria genérica atribuída pela agência conveniada, conferindo assim maior celeridade à instrução do processo que encontra-se agora em condições de ser deliberado. Em relação às não conformidades N1 e N2, a SFF esclareceu que o despacho 2877, 1º de agosto, as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica que os montantes da CVA da recomposição tarifária extraordinária e dos itens financeiros para a composição do processo de ajuste ou revisão tarifária fossem apresentados conforme planilhas anexas aos manuais de orientação emitidos pela superintendência e obrigatoriamente submetidos na sua integridade e totalidade a auditores independentes registrados na CVM para validação e aplicação do procedimento determinado dos manuais de orientação e do comunicado técnico a ser emitido pelo Ibracom e a CESP observou que a CPFL Mococa incluiu na planilha base de revisão tarifária indevidamente em relação ao constante nas regras do despacho 2877 de 2008 valor de desconto superior ao efetivamente concedido ao cliente essa foi a NC1 e valor de desconto que não foi concedido ao cliente essa foi a NC2 fatos reconhecidos pela própria fiscalizada em sua manifestação assim a SFF ao considerar a materialidade do valor do desconto superior e do desconto que não foi concedido o tamanho da amostra com irregularidade e as providências tomadas pela empresa para devolução dos valores entendeu que não seria razoável a aplicação de multa a superintendência considerou também que a concessionária não foi autuada por identificar infração nos últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência e que as consequências da infração seriam de pequeno potencial ofensivo e diante disso a SFF recomendou com o que concordo a conversão da multa em advertência nos termos do disposto no artigo oitavo da resolução 63 quanto a não conformidade N3 a própria concessionária afirmou que houve seção temporária de funcionários da gestão da CPFL e Mococa dentro do mesmo grupo econômico sem demonstrar que o pedido foi submetido à anuência prévia da ANEL por sinal ultimamente isso tem sido um erro que tem sido cometido pelas distribuidoras já me lembro aqui do caso da COPEL que foi julgamos há pouco tempo dentre outros ou seja ao fazer uso da gestão compartilhada é necessário não só necessário é mandatório que as distribuidoras requeiram e observem os regulamentos da prévia anuência da ANEL a esse respeito a resolução número 334 de 2008 define os critérios gerais de observância obrigatória a todos os atos e negócios jurídicos sendo os específicos somente aos contratos de aquisição de tecnologia prestação de serviço mútuo financeiro e compartilhamento de infraestrutura e outros itens na forma da resolução e conforme o artigo 14 da seção 1 do capítulo 3 os atos e os negócios jurídicos entre partes relacionadas deverão ser estabelecidos em condições estritamente comutativas sem honorar desproporcionalmente as partes e no caso não foi possível avaliar a comutatividade devido a inexistência de pedido prévio a SFF sobre os critérios específicos especificamente contra a seção 4 do capítulo 3 ressalta-se que também é considerado o compartilhamento de outros itens com o compartilhamento de recursos humanos por exemplo dessa forma a seção temporária de funcionários deveria ser submetida as regras da resolução 334-2008 o que caracteriza a não conformidade e recentemente a dosimetria aplicada a SFF observou que a não submissão tempestiva de atos e negócios jurídicos para o conhecimento e aprovação da ANEL pode prejudicar a saúde financeira da concessão e dificultar a verificação de condições estritamente comutativas o que representa infração gravíssima notificada no inciso 12 do artigo 7 ou seja é uma multa do grupo 4 a maior penalidade que há e assim recomendou como o que se concorda com a aplicação de dosimetria constante na tabela 2 para a não conformidade NC3 foi essa dosimetria que faltou no ato da SESP que foi corrigido agora e portanto a multa correspondente a não conformidade NC3 deve ser de 37.196,61 reais de acordo com os parâmetros aqui da proposta pela SFF em relação a não conformidade N4 a SFF esclareceu que não houve conexão entre a hipótese descrita no artigo 14 da resolução 334 de 2008 sobre a necessidade de condições estritamente comutativas sem onerar desproporcionalmente as partes nos atos e negócios jurídicos entre partes relacionadas e a conduta efetivamente praticada pela concessionária dessa forma a não conformidade N4 deve ser cancelada a área propõe e também acho pertinente acompanhe-se e quanto a não conformidade N5 a falta de disponibilização tempestiva de documentos solicitados pela fiscalização da ANEL configurou o descumprimento do contrato de concessão a concessionária contudo ponderou que enviou os relatórios pendentes dentro do prazo do termo de notificação o que não foi considerado pela SESP na análise do processo e diante do fato de que a concessionária não foi autuada por idêntica inflação nos últimos quatro anos anteriores ao da ocorrência e que as consequências da infração podem ser consideradas como de pequeno potencial ofensivo entende-se que a multa correspondente a N5 deve ser convertida em advertência conforme o artigo oitavo da resolução 163 e a tabela 3 então apresenta o resumo da penalidade então a penalidade N1 e N2 foi convertida em advertência a N3 foi alterada seu valor para 37.196 reais a N4 como vimos foi cancelada e a N5 também convertida em advertência verifica-se que a dosimetria utilizada pela SFF foi isonômica proporcional e razoável sem razão que indique a necessidade de sua reforma haja vista que se pautou nos limites da discricionariedade conferida pela legislação administradora público e encontra-se adequada e suficientemente motivada a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0066667 de 2012 de 53 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL Mococa em face do alto de infração 327 lavrado pela Acesp em razão de prática de infração de cunho econômico financeiro e no mérito dá-lhe provimento para converter em advertências não conformidades N1 N2 N5 cancelar a não conformidade N4 e reduzir a multa total para 37.196 reais e 61 centavos é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo que a editoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela companhia luz e força de Mococa CPFL Mococa em face do alto infração 327 TN 2044 2012 lavrado pela Acesp em razão da prática de infrações de cunho econômico financeiro e no mérito da lei parcial provimento para converter em advertência as não conformidades N1 N2 N5 cancelar a não conformidade N4 e reduzir o valor da multa no total para 37.196 reais e 61 centavos próximo